Música Mais uma vez a gente aqui nessa área Na nossa cidade Existindo esse momento lindo, maravilhoso Mulher Zedete que manda a gente Somos gratos a Deus por isso Filho, hoje é Sexta-feira Dia 15 Dia 15 Dia 15 de dezembro Nós chegamos na metade do ano Dia 15 de dezembro Estamos aqui na ladeira do sol Natal, Rio Grande do Norte Lindo, maravilhoso Dá uma panorama ali Beleza? Essa é a nossa cidade A cidade que a gente Que nos adotou Na verdade Eu vou me sempre feliz aqui Rapaz, eu não sou filho natural Não, mas Me sempre feliz aqui É como se eu fosse Vai! Valeu! Agora não é mesmo É, vamos pra outra área agora Pra que a gente não Pra que ninguém tire aqui Esse vídeo é de outra pessoa Aí tu deixa eu aparecer não Tá ligado? Uhum Pra ele não correr aquele risco Naquele dia Sei Que um cidadão brasileiro Disse assim Ei, esse cara tá Tá gravando Tá, não é? Tá usando meus vídeos Aí me denunciou no YouTube O YouTube não sabia, né? Quem tava falando a verdade Aí foi Me deu um castigo Aí tudo bem Já passou E O que importa é que eu aprendi Né? E todas as vezes Que eu for fazer Vídeo na externa Pra nosso canal Família Duarte 2024 A gente tem que Ter cuidado E Deixar claro Que o vídeo é nosso Nunca Jamais Em tempo algum Eu pensei Ou fiz Um plágio De vídeo De outra pessoa Dizendo que era mesmo Nunca fiz isso Até porque A gente nem precisa disso Né, filho? É, é verdade Que o pai E aqui Estamos indo Para uma outra área Da nossa cidade Para mostrar Para os nossos Olha só Para mostrar Para os nossos Fascinantes Nossos seguidores Que Nós estamos Em uma cidade Linda Maravilha Eu vou entrar aqui Vai pra lá Hoje está nublado Natal Tá nublado não Tá chovendo mesmo Mas isso você Pode acreditar Cara Pode acreditar Que é passageiro De repente Em Natal O tempo muda Aí você vê Um sol quente Aí você diz assim Poxa Como é que pode Estava chovendo É coisa de Natal Só quem sabe é Deus Né Só quem sabe é Deus Por isso que Não é Acho que deve ser Por isso que Natal é chamada A cidade do sol E faz mais sol Do que chuva No trânsito Sabe onde a gente vai parar Lá no Onde fica aquele Posto policial Lá Né Naquele Naquele Sim Tá chovendo mesmo Acho que vai dar nem Para a gente sair A gente vai filmar De dentro do carro Incrível né Sair de casa Não tava assim não Tava só nublado Tava só aquele Mas não tava Já tá passando Já tá Já está Com a outra Outro aspecto É Como ele disse a você Não tava Não tava assim Desse jeito Opa Acabou aí Vai Carrão da bichinha Um dia eu chego aí 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 Sai A gente sabe Nada pra Deus É difícil não Mas assim Quando tu vai dar um carro Desse Não tem dinheiro Eu posso até não ter Mas o Deus Que nós seguimos Ele tem Essa parte aqui É difícil Pra você passar Então já tá Depois disso Dá pra gente ir Vai ficar Ô meu filho Pera aí Percado né Além dos carros Ainda tem Esses carros Eu vou Pra não ser egoísta Eu vou deixar espaço Pra outro carro O cara O cara faz Ela põe esse cara Tanto espaço Pra estacionar o carro Aí Estacionou aqui Sem Eu vou deixar espaço Entendeu Tá enviado Porque Tá chover muito Mas a gente vai Pra um outro lugar Agora Acho que a gente vai pra casa Né Melhor Melhor Pra casa Daqui até a No caso a gente vai Mostrar pra vocês Acho que você já A gente já gravou aqui Já Já gravou aqui Mas tudo bem Por incrível que pareça Eu sempre volto a falar Sobre esse episódio Foi nessa área aqui Que o rapaz se confundiu Não foi? Uhum Pensava que a gente tava Roubando o vídeo dele Nós somos moradores de Natal Gente Mais precisamente Mãe Luísa Essa área aqui É a área que abrange Mãe Luísa A via costeira Lá em cima é Mãe Luísa Então nós moramos aqui Tô de gravar aqui Entendeu? Mas tá tudo bem Eu não vou falar mais Sobre isso não Porque eu acho que Você já deve estar Do sapo cheio Ouvir falar Porque realmente Não foi fácil Fácil Mas tá Tá dito Tá esclarecido Nosso canal Família do Arte 2024 É um canal genuíno A gente Não faz coisas Indevidas Nós gravamos O que é nosso Nós publicamos Publicamos O que é nosso E é isso aí Geralmente vocês vão ver Vídeo Publicado por mim Mas o Melchizedec Meu filho Também faz vídeo A minha esposa Também faz alguns vídeos E você pode ver No longo da nossa Da nossa caminhada Você vai ver Vídeo O meu vídeo Do Melchizedec Vídeo da Isabel No geral Nós somos A família do Arte Toda vez que eu vou falar A família do Arte Eu me lembro da família Madrigal Nós somos a família do Arte Toda vez que eu vou falar Madrigal Família do Arte 2024 Na parada Ok boy Beleza Estamos chegando em casa Estamos chegando Na nossa Jurisdição É aqui que nós moramos É aqui que nós Passamos a maior parte Da nossa vida Somos muito gratos a Deus Pela condição Que ele tem nos dado Olha Eu não tenho palavras Para agradecer a Deus Tudo que Deus tem feito Por mim Feito por nós Eu não tenho palavras Para agradecer Não tem Mas você me tirou De uma situação Adversa Ele me tirou De uma situação Adversa Me colocou aqui O patamar Que nós estamos Só ele É capaz de fazer isso Somos Jesus Mas ele faz Como qualquer pessoa Sim Pode fazer Como qualquer pessoa Desde que essa pessoa Reconheça A sua soberania E dedique A sua vida A ele Conte para ele Todos os seus problemas E espere Somente nele Porque ele foi capaz De morrer na luz Por nós Ressuscitou no terceiro dia E ele fez isso Por nós Ele não precisaria Fazer isso Por ele Ele fez por nós Tá Para salvar E libertar A humanidade Na qual eu faço parte Ele me conhece Ele sabe O número do meu RG Ele sabe O meu endereço Meu nome todinho Assim como você também Ele conhece o P.A. em inglês Ele sabe Onde você mora É só você falar Senhor Eu estou aqui Eu preciso da tua ajuda Senhor Me ajude Ele vai identificar Quem é você E vai identificar Onde você está E ele já sabe O que tu estás a precisar Interessante Ele sabe Não intervém Porque você não pediu A partir do momento Que você pede A ele chega Às vezes é maravilhoso Não tem Não tem adjetivo Que fale exatamente Sobre isso Às vezes é soberano Superior a todas as coisas Olha aí gente Estamos chegando em casa Tá Estamos chegando em casa Ok Foi bom estar com vocês Foi muito bom conversar com vocês A pena é que a chuva Não deixou a gente Mostrar mais coisas Mas Outro dia virá Em que a gente terá Outra oportunidade Oportunidade como essa Melco Zedeck É amanhã Melco está de folga Cara Melco está de folga amanhã Não é Melco Zedeck Melco amanhã Amanhã a gente vem de novo Valeu Pronto Melco Zedeck Música 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 Legenda Adriana Zanotto